Carinho. Mulher gosta de... Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Boa tarde, querida mulher, querida família. Hoje nós estamos aqui com representantes masculinos que vão conversar com a gente. Mas o programa é isso mesmo. O programa que é um espaço feminino com influência masculina, opiniões. E nesse momento que essa tarde abençoada seja isso, né? Um lugar que a gente possa esclarecer algumas coisas, conversar. E eu fico muito feliz em poder entrar na sua casa, onde você estiver, vendo este programa. Afinal de contas, né? Pela internet hoje, nós não estamos só fisicamente, né? Numa sala, numa cozinha ou dentro de um hospital. Nós estamos também pela rua. Todo mundo pode acessar o nosso site e assistir ao vivo em qualquer lugar. Eu mesma já fiz isso. Às vezes eu ligo o meu celular, eu saio da academia, aí eu ligo o meu celular e vejo ao vivo a Boas Novas. Você não sabia que podia fazer isso? Pode. Então, sempre que você quiser assistir a nossa programação, acesse lá o nosso site, porque tem o link dele ao vivo. A programação ao vivo. E também acesse as nossas redes sociais. Estamos no Facebook. A Boas Novas, ela já tem milhões de curtidas no Facebook. E isso graças a você que tem compartilhado da mensagem da Boas Novas, do Evangelho, dessa palavra de amor que o Senhor Jesus trouxe para todos nós. E também estamos lá no YouTube. Você que quer assistir qualquer programa, perdeu algum programa, perdeu algum programa do Espaço Feminino, acesse lá o nosso canal no YouTube. E lá você tem o programa inteirinho para assistir e compartilhar e curtir também, viu? Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua companhia. Compartilha também no WhatsApp. Chama o pessoal para ver o programa hoje. Nós vamos falar sobre um tema bem interessante. É sustentabilidade. Você sabe o que é isso? Você tem participado da sustentabilidade? Como isso acontece? Olha que interessante. Gênesis 2, no versículo 15, diz assim, Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e nele fazer plantações. É interessante quando a gente ouve isso, porque o jardim estava ali. Ele existia, mas tinha que ser cuidado e ele tinha que ser reposto, né? E olha que a palavra também sempre ressalta. O que plantamos, certamente colheremos. E é nessa direção que eu venho conversar e apresentar para vocês os nossos convidados. Está aqui comigo o Francisco Carreira, especialista em Direito Ambiental. Obrigada pela sua presença, querido. Imagina, Lu, eu que agradeço. Você tem um bate-papo bem interessante, né? Com certeza. E eu queria aproveitar mesmo para convidar vocês para despertar as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente sabe que o dia a dia é tão corrido e a gente vai deixando algumas coisas passar, né? Mas é importante a gente alertar sobre esse assunto. Também, para bater esse papo, o Alexandre Gontijo. É isso mesmo, Gontijo? É isso mesmo, Alexandre Gontijo. Ele é presidente do Instituto de Eventos Ambientais. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. E falar de sustentabilidade é um prazer. Muito bom. Aqui, como diz Gênesis, sustentar para criar. É verdade. E o que é mais interessante ainda é ressaltar que Deus criou tudo isso para o nosso bem. A gente não pode fazer com que isso se torne algo maléfico para a nossa vida. Temos que zelar, porque nossos recursos naturais estão aí se extinguindo. Então, nós temos que conscientizar as pessoas para que elas possam viver melhor. Isso. Perfeito. Que seja assim nessa tarde abençoada. Vamos ter música com a Kécia Januário. Obrigada, Kécia. É a primeira vez aqui? Não, é a segunda vez que eu vim aqui. É sempre uma alegria. Aqui na Boas Novas ou eu aqui no espaço? No espaço feminino. Ah, tá. Que bom. Eu não tinha gravado contigo, não. Não, foi uma outra apresentadora. Isso. Mas é uma alegria estar aqui sempre. Muito obrigada pelo convite. Eu quero aproveitar e te perguntar sobre esse trabalho, Graças. Graças é meu primeiro CD. Com a produção de Josué Lopes, ele reuniu um time incrível, Cacau Santos, Júnior Braguinha, Felipe Alves. Assim, a realização de um sonho, em cada detalhe desse CD, foi um presente de Deus. E eu quero devolver ao Senhor com toda a gratidão da minha vida. Que lindo. A autoria dele, são vários autores? Autores? Das músicas? Tem a autoria do Eli Soares, de Delina Marçal, minha. Ai, que lindo. Uma música do Bené Gomes, com participação especial da Gabriela e CD, tá lindo. Eu tenho certeza que... Pode ouvir ela falar que já tem, a gente escuta uma musicalidade, mais ou menos o tom. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a música Aleluia e a música Único. Isso. E vamos ter também o artesanato, lá com a Sônia Zuckeli, que está aqui com a gente. Obrigada, Sônia, por sua participação. Obrigada a vocês pelo convite de estar aqui de novo. Vai ser muito bom. Isso, ó. No segundo bloco eu estou aí contigo para a gente aprender os detalhes, tá bom? Tá legal. Ela vai fazer uma embalagem em origami, é isso mesmo? Isso mesmo. Também é bem sustentável. Verdade. Então pronto, aqui a gente sempre traz muitas coisas legais de reciclagem, a gente apresenta, já apresentamos a reciclagem de uma latinha, era um brinco feito de fundo de lata. Fundo de lata. Ficou muito legal, bem interessante e acho que também influencia e tem a ver com o que a gente vai conversar. Mas antes da gente bater esse papo, quero convidar a Kessa para vir aqui para cantar e abençoar os nossos corações com música. O único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno, imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Coroamos Coroamos A ti, ó rei Jesus Coroamos A ti, ó rei Jesus Adoramos Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso ser A ti Já estou aqui com a Sônia Ela vai ensinar pra gente Origami Origami Você pode pegar uma página bem colorida E usar pra fazer as embalagens Perfeito Quando a gente ouve origami A gente fica assim, meu Deus, assustado, né? Parece tanta coisa dobrada Mas eu acho que não é tão difícil É bem tranquilo Perfeito Então vamos pro material? Vamos sim Bom, a gente vai precisar de papel A4 Pra poder fazer as dobraduras A gente vai precisar de dois, né? Um pra cada embalagem que a gente vai fazer A gente precisa também da cola bastão Que é pra poder fazer as colagens A gente precisa da tesoura Pra cortar quando for necessário Furador de papel Pode ser aquele furador de escritório mesmo Régua E fita de setim Pra gente fazer as alças da nossa sacola Mas é bem simples, né? Como você falou, não precisa ser o papel A4 Pode ser o outro papel Você pode pegar um papel de revista De presente também funciona E colocar o tamanho que você quiser De presente também funciona Aquele papel de presente que você recebeu Vai jogar fora Em vez de jogar fora Você reaproveita pra fazer o outro balado E tem papel tão lindo, né? A gente abre na empolgação Mas tem cuidado Abre direitinho E você aproveita pra fazer esse artesanato Então vamos começar? Vamos lá, então Eu aqui vou usar até papel A4 Mesmo branco Que eu até imprimi, né? Pra ficar coloridinho Então também é uma opção Então vamos começar pela sacola Então pra fazer a sacola Eu vou trabalhar com papel assim Vou começar aqui pelo verso Então primeiro eu vou juntar esse lado com esse E pra fazer isso eu vou dobrar aqui Essa parte aqui do início Em aproximadamente um centímetro Então é a primeira dobra que eu vou fazer A gente pode vincar com a unha mesmo Ou com o auxílio de uma dobradeira Mas não precisa Pode vincar com a unha Com régua É bem fácil E pra colar eu gosto de usar a cola bastão Eu acho que o maior desafio pra pessoa Quando começa a fazer dobradura É fazer retinho Como é que é uma dica pra gente fazer retinho? A dica é você tentar Alinhar 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 Aqui em cima E aqui embaixo Se bater certinho A pontinha aqui de cima E a pontinha aqui de baixo É, porque tem que ter cuidado Porque se ficar torto não funciona, né? Não vai funcionar Não vai ficar bonito, né? É só prestar atenção pra isso É, só prestar atenção nisso E a cola, eu gosto de usar a cola bastão Porque se for aquela cola branca Descola também funciona Mas ela é mais molhada Aí deixa o papel mais enrugadinho Fica bem marcado Então a gente é que passa a cola agora Que é pra poder unir um lado ao outro E é muito legal isso que tu tá ensinando Que a gente pode chamar as crianças Qualquer pessoa pode fazer É muito fácil Não precisa de nenhum material complexo, complicado Agora eu vou colar Unindo aqui um lado ao outro também, né? Com cuidado pra ficar bem certinho E pronto, passa bem a mão pra colar bem Certo, agora vamos partir pro fundo da sacola Eu vou dobrar aqui só pra facilitar Esse outro lado Agora vamos fazer o fundo Pra fazer o fundo Eu vou marcar aqui mais ou menos 4 centímetros Pra gente dobrar aqui pra cima Então a gente dobra mais ou menos 4 centímetros Se você quiser fazer uma sacola maior É só fazer também maior Aumenta as proporções Aumenta as proporções Usa um papel maior Você pode fazer o que quiser Então eu dobrei aqui pra cima 4 centímetros Agora usando aqui essa boquinha Que a gente formou no fundo da sacola Eu vou achatar cada ponta aqui em direção ao meio Então eu vou achatar aqui Como que eu vou saber se tá certinho? É só pegar essa linha aqui lateral Ela tem que bater com essa linha aqui no meio Direcionando Então eu vou dobrar Deixa eu passar até mais cola aqui Que não colou legal A gente aproveita essas horas pra retocar Aí eu vou dobrar aqui em direção ao meio Ficou bem alinhadinho Bem alinhadinho A gente forma igual um triângulo, né? Porque tudo é com formas geométricas E aqui do outro lado a mesma coisa São movimentos de papel que a gente não faz normalmente, né? Fazer esse movimento Não é de dobrar e achatar, né? Você tem que ter um pensamento mais prático Aí a gente vinca bem Agora pra terminar a montagem do fundo Eu vou ter que dobrar esse lado pra cá E esse lado pra cá Então eu vou pegar essa abinha aqui Vou dobrar aqui Passando um pouquinho aqui dessa linha do meio Então eu passo um pouquinho E dobro Também vincando bem Eu sempre tive curiosidade com esse fundinho É mesmo? Não consegui nem imaginar como é que é Como é que faz, tá vendo? Não é complicado Nunca mais eu vou comprar aquelas sacolinhas Aqui do outro lado a mesma coisa Também dobra, passa um pouquinho Que às vezes é tão caro, né? E a gente pode fazer com o que tem em casa Pode, você pode aproveitar melhor Agora eu vou colar o fundo da sacola Então eu vou ver onde que vai bater Aqui do lado Pega aqui e aqui Então eu vou passar cola desses dois lados Aqui e aqui também E a gente cola E eu acho legal essa questão de fazer Porque fica mais pessoal Fica mais íntimo, né? Assim, a pessoa, ela percebe que não foi comprado É verdade Ela nunca vai achar em outro lugar essa sacola O presente que você vai dar E aqui no meio também Aí eu vou colar aqui no meio E aqui dos lados também Aqui em cima onde vai encostar Podia colocar até o reforço, né? Já vi algumas sacolas que você pode Poderia, você poderia usar até uma fita Tem essas fitas crepes hoje em dia Que chamam watch tape, né? Que são coloridinhas Você pode usar também pra decorar até Então eu colei aqui o fundo Então pra eu fazer agora a lateral da sacola Que é aquele folezinho Que dá profundidade Eu vou dobrar essa lateral aqui Então eu vou pegar essa pontinha aqui Do triângulo E vou encostar aqui Desse lado Então eu vou juntar aqui e aqui Essa parte eu acho que é mais complexa Esse lado aqui É mais difícil Eu vou encostar aqui nesse lado aqui do papel Então eu junto aqui Aí eu vou tomar o cuidado Que a gente falou lá no início De alinhar Alinhar Pra que fique direitinho E é que eu vou vincar Que eu vou usar até o auxílio da régua Pra gente vincar bem Bem marcadinho Quanto mais vincar Facilita o trabalho Aqui do outro lado a mesma coisa Eu pego essa pontinha aqui E vou juntar aqui desse lado Então junta Aqui Aí você vai vincar Novamente Ela fica quase que alinhada aqui nesse Um pouquinho mais alta Fica É quase que alinhada E dos dois lados vai ficar também bem parecido Um lado com o outro E aqui a gente vinca novamente Agora eu vou começar a dar forma pra sacola Eu vou abrir aqui A gente abriu o fundo Ah, eu vou desfazer tudo que eu fiz Não Você já fez as dobras Então já tá tudo marcadinho Pra te facilitar Aí você vai montando aqui o fundo As dobras você vai colocar elas agora Na posição natural Do lateral da sacola Pra dentro um pouquinho Pra dentro um pouquinho Outro lado aqui é a mesma coisa Muito legal Vou te dobrar aqui pra dentro E já fica até uma embalagem Que também pode usar de outra maneira Que você pode colocar o presente Aqui dentro um envelopinho E dobrar aqui Colocar um adesivo Já é uma opção também E pra fazer a sacolinha A diferença é que a gente vai furar Eu vou pegar aqui o furador Furador que eu trouxe É um furador mais complexo Que chama cropa dial Mas vocês podem usar furador de escritório mesmo Que funciona muito bem Aí eu vou fazer a marcação aqui Pra facilitar A gente vai marcar 3 centímetros aqui Vou pegar a lapiseira 3 centímetros aqui de uma ponta E 3 centímetros aqui da outra ponta Pra gente poder furar Pra ficar igualzinho Fazendo um furinho também no meio Dá pra passar uma fitinha só Dá pra passar uma fitinha só Isso também funciona como Uma embalagem de envelopinho Vou botar aqui o furo maior Que a gente vai usar a fita Então eu furo aqui Nesse caso é a bolsinha que ela tá fazendo É a bolsinha Aí furei Agora eu vou colocar a fita Pra fazer as alcinhas É só colocar a fitinha aqui pelo buraquinho Pra dentro não é um nozinho? Pra dentro é um nozinho Pra ela não sair Então passou aqui Dá um nozinho Pra prender Você pode usar também fita Que você já tem em casa De outros presentes Ou tipo o barbante Tipo o barbante Que você colocou aqui, né? Era bem fininho Era bem fininho Então Você tem bem É bem livre assim Em termos de materiais Do outro lado também a mesma coisa A gente dá um nozinho E pronto Aqui a gente já tem uma alcinha Do outro lado a gente vai repetir Fazer a mesma coisa Vou passar então pra outra embalagem Pra gente também adiantar Tem usado muito a questão Dessas sacolinhas Pra colocar os brindes De aniversário de criança, né? Isso, também Bala, essas coisas bem gostosas Também é bem útil Porque fica tudo juntinho No lugar só facilita pra todo mundo Agora pra fazer O porta-cartões O porta-cartões Você pode usar Pra colocar Por exemplo Aquele cartão presente Que você vai dar pra alguém Pra não ficar muito impessoal É legal você mesmo Fazer uma embalagem pra ele Então você pode fazer assim Pra guardar cartão de visita Guardar cartão de crédito Dinheiro usar Como uma carteirinha na bolsa Também dá Eu aqui usei um papel Todo brilhante Que tem você Encontro em papelaria Fácil Mas como eu falei Você pode usar jornal Pode usar revista O que você tiver em casa Então vamos lá Dá pra usar como um convite também Dá pra usar como um convite também Pra festa Ficar bem bonitinho Bem pessoal também Então eu vou pegar aqui Um outro papel Também tamanho A4 Só que ele Eu preciso que ele fique quadrado Então pra ele ficar quadrado Ah eu vou ter que comprar Um papel quadrado Não Você pode fazer A partir do A4 Que você tem Você vai só dobrar Ele aqui assim Na diagonal E você vai juntar Aqui essa ponta Com o outro lado Que aí você vai formar aqui Um quadrado Aí é só você marcar Essa parte aqui Que você vai cortar Aí a gente usa E exclui esse pedacinho Exclui esse pedaço Pra você ficar com o tamanho quadrado Que você precisa Pra fazer essa peça Aqui a gente corta E essa parte aqui Depois pode até guardar Fazendo uma outra dobradura Então aqui já tá O papel quadradinho Então vamos começar também Pra fazer ele Eu vou dobrar Esse aqui eu olhando Esse aqui eu já fico com mais medo Fica com mais medo É Porque como que isso aqui Desse tamanho Vai chegar Acertar Acertar a cabeça E ficou bem seguro Mas é bem fácil Fica bem firme Por isso que dá pra usar De carteirinha também Botar cartão de crédito Dinheiro e levar na bolsa Então a gente vai dobrar aqui Primeiro ao meio Juntando né Uma ponta com a outra Aí junta bem Pra ficar bem certinho Quanto mais certinho Mais bonitinho fica E a gente vinca aqui no meio Pra gente fazer a marcação Só do meio Aí abre de novo Aí eu vou pegar agora Essa ponta aqui E vou juntar ela aqui no meio Nessa linha que eu marquei Então eu vou juntar ela aqui Na linha que eu marquei E marcar de novo Vim cá novamente Aí pode abrir Do outro lado A mesma coisa Vou pegar essa lateral E juntar aqui no meio Então vamos juntar e marcar A gente abre de novo E agora eu formei assim Quatro partes iguais No papel Eu vou pegar uma pontinha aqui E vou juntar essa pontinha Nessa linha que eu marquei agora Por último Como um triângulo Como um triângulo A gente vai formar um triângulo aqui Dos outros lados Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou pegar a pontinha E juntar na linha Que eu vinquei Vou fazer mais um triângulo E vai sempre vincando Com cuidado Vou fazer isso em todos os lados Do papel E aqui também Prontinho Fiquei com quatro triângulos Nas pontas Então Beleza Agora então Nós vamos dobrar Todo mundo aqui de volta Para o meio do papel Aqui no meio Agora eu formei aqui Outros dois triângulos Tá vendo? Então eu vou dobrar Essa pontinha aqui Usando essa pontinha do triângulo Eu vou dobrar aqui para cima Vira para o outro lado Vira para o outro lado A gente vai também tomando cuidado Para ficar certinho E aí você vai vincar Usando aqui a pontinha do triângulo Para ficar É isso que faz a diferença, né? No trabalho É você colocar alinhadinho Bem dobrado Alinhadinho, bem dobrado Vincar bem Cuidado para não amassar o papel Cuidado para não amassar o papel Por exemplo, eu não posso marcar uma vez e outra Porque senão fica feio Não, fica feio Fica aquele monte de marcação Aí fica amassado, né? Aqui a mesma coisa Bem na pontinha do triângulo Eu vou dobrar Marcar bem E agora eu vou fazer o encaixe Que está uma por cima da outra, né? Uma abinha por cima da outra Eu vou encaixar essa aqui Na de baixo Encaixa aqui E encaixa aqui Pronto Já está pronto Agora a gente só vai dobrar aqui ao meio É isso? Tem certeza? É só isso Juro para você Parecia mais Parecia mais complexo, né? Aí a gente dobra aqui Eu já tenho até uma marcação Um vinco aqui do meio É só eu vincar aqui ao meio E pronto Eu já fiz o meu porta-cartes E ele abertinho, quadradinho Também dá para... É uma outra forma, né? Pode botar foto Aqui assim Fica bem bonitinho também Então só dobra E você usa E você pode usar para guardar o cartão Tanto aqui Quanto aqui também E aqui forma um outro bolsinho Você pode guardar aqui Fica com vários bolsinhos Bem interessante É bem versátil Pronto Se perdeu alguma coisa Basta rever o nosso programa Lá no canal do YouTube Assiste de novo E praticar também Essa questão, né? E praticar também Quanto mais praticar Melhor fica Primeiro que você faz Fica torto, amassado Esquisito Esquisitinho Aí você faz de novo Vai quase de novo Persiste que você vai chegar lá Obrigada, Sonia Parabéns Obrigada, Luana Volta sempre, tá? Sim, com certeza Vou voltar aqui para a sala Para conversar Sobre sustentabilidade Que é o tema de hoje Do nosso programa O que que é? Vou já perguntar para vocês O que seria Vamos lá Sustentabilidade Hoje mesmo Ela acabou de praticar Sustentabilidade ali Isso aí Quando ela diz Que pode reutilizar Novos papéis Em vez de repente Usar uma folha em branco Ela está reutilizando Então, quer dizer Sustentabilidade É uma das práticas De reutilização Entendeu? Das coisas que se tem É, também O conceito, na verdade De sustentabilidade Hoje está um pouquinho Vulgarizado É, é verdade Porque hoje Tudo é sustentável Hoje qualquer ação É sustentável, né? Então, é importante Que a gente distinga O efetivo conceito De sustentabilidade Que não é apenas Sustentar Não é apenas Manter É um pouquinho Diferente O conceito De sustentabilidade Ele nasce Com um viés De alto sustento Que a própria natureza Faz nos seus próprios Ecosistemas Por mais que você Impacte Por mais que você Destrua a natureza Ela própria Vai se auto-equilibrando Vai se recuperando E vai se auto-adequando Então, ela é a nossa Principal professora Nas ações efetivas De sustentabilidade E é claro Que isso pode se estender Para várias outras atividades Como o próprio Alexandre disse Em relação ao que ela Acabou de fazer Ou seja Um papel de presente Que fica na sua casa Você amassa Não Você pode reutilizar Esse papel de presente E ao invés de transformar Num resíduo Não Você está se transformando Em uma coisa útil Então, esse componente Também integra A ideia de sustentabilidade Agora, essa consciência Que é diferente, né? Porque nem todo mundo Pensa assim Por exemplo Igual ali Quando eu disse Não pegue a embalagem E rasgue a emoção A vontade de abrir É essa Mas pensando De repente Reutilizar No impacto Que isso gera De descarte Acaba que você Se você tiver Essa consciência Você age assim Mas isso não é Uma coisa tão espontânea Não, não é É por isso que eu digo Que a sustentabilidade Ela nasce de dentro Para fora Porque são práticas Que você utiliza No seu dia a dia No seu cotidiano Para que você possa Estar colocando isso Em evidência Então, quer dizer Você sai de um quarto Para o outro Você não vai ficar Mais naquele quarto Por que deixar a luz acesa? Então, vamos ligar Se você vai buscar Alguma coisa São pequenos atos É, são É por isso que Ela nasce de dentro Para fora São práticas Que você utiliza No seu dia a dia Para poder fazer Com que os nossos recursos naturais Não se extinguem Então, você coloca isso No seu dia a dia Quando você vê Você está utilizando Da sustentabilidade Para viver melhor Para praticar o bem E salvar o planeta Então, por isso que ela Nasce de dentro para fora Quando você Deixa a geladeira aberta Você está gastando energia Aí você fica lá pensando Ah, o que eu vou pegar? Vou pegar água Vou pegar o leite Então, quando você Vai lá Pegou Fechou Pronto Na verdade Esse conceito também De sustentabilidade Ele tem três pilares essenciais O pilar econômico O pilar social E o pilar ambiental Você tem que trabalhar Com esses três juntos E desses três Você consegue Estruturar uma ideia De sustentabilidade Quando ela pegou o papel Esse papel Ele inicialmente Tem um pilar econômico Ou seja Você custeou Você pagou a produção Você transformou Era madeira Virou papel Então, o econômico Está em jogo Em compensação O social Também está em jogo Porque você está Transformando um papel E gerando ali Empregabilidade Renda Empreendedorismo E ao mesmo tempo O componente social Está agregado Então, esses três pilares São pilares essenciais Para você tentar Conceituar sustentabilidade Quando você fecha a porta Da geladeira Você está trabalhando O social Você está pensando No bolso Você está trabalhando O econômico E pensando também Na emissão dos gases Que destrói A camada de ozônio Também você está trabalhando O ambiental Então, esses três pilares Tem que estar sempre Em sinergia Para que você tenha A certeza Da que aquilo Que você está fazendo É efetivamente sustentável Ainda mais nesse calor Do Rio de Janeiro Com certeza Eu moro no Rio Esses dias eu fui Tomar banho E deixei o ventilador ligado Porque ao tomar banho Você sai já está com calor Aí eu cheguei no meu quarto Meu pai não falou nada Só passou Não tirou Mas pai Não desliga Ele não respondeu Absolutamente nada Mas hoje Assim, conversando Entendendo-se Com a seriedade disso Prometo que nunca mais Deixe o ventilador ligado Fora a manutenção Dos aparelhos Por exemplo Geladeiras antigas Eu tenho observado Em casa Acho que essa geladeira Está gastando energia mais Pois é Está saindo um pouquinho De ar frio de dentro Ela trabalha mais Borracha seca Enfim, né Então tudo isso A questão do Às vezes a gente pensa assim Ah, isso aqui está bom Para mim Mas será Tem que fazer uma manutenção Cuidado Que não é só Eu abrir a geladeira Exato Mas eu verificar Se ela está funcionando bem Se ela não está gastando Mais energia Porque realmente São várias coisas E é um pontinho, né Com vários somados Faz muita diferença Com certeza É isso que a gente tem que observar Daqui a pouquinho A gente volta Para conversar bem Sobre esse assunto Não sai daí Será que o ser humano Tem interagido Com o meio ambiente Com o mundo De maneira correta E pensado no futuro Das próximas gerações Sobre isso que a gente Está falando hoje Sustentabilidade Influencia muito, né A vida da gente Das futuras gerações Porque Eu vejo assim Nesse assunto Se a pessoa tiver Uma visão Só para ela Ela não se preocupa tanto Se ela foi Só pensar no hoje Não agora Mas se ela pensar No futuro No impacto disso Para os filhos Para as gerações futuras Também É bem sério Com certeza E o melhor momento Para você Se testar Se você é Efetivamente sustentável Ou não É quando você está só E o momento melhor Para isso É quando você está no banheiro Só tem você Como a Como ela falou Só tem você Você e Deus Então ali É o momento De você testar Se realmente Você é sustentável Ou não Porque não adianta Você levar exemplos Lá fora Quando na verdade Você mesmo Não pratica Como o nosso presidente Diz Tem que nascer Aqui dentro E por exemplo Você vai no chuveiro Você está tomando Seu banho Porque às vezes Urinar O ato de urinar Às vezes você Só apertando a descarga Você vai 3, 4, 5 litros De água E urinando Então você pode urinar Durante o banho Aí você está aproveitando Aquela água que está caindo E ao mesmo tempo Fazendo o seu pipi A Gisele Bint Que ela é Acho que ela é Porta-voz Da ONU Em relação ao ecossistema A nível de sustentabilidade A nível de sustentabilidade Ela falou isso uma vez Em uma entrevista Ao vivo Por sinal Ela pratica isso Muitas pessoas Ficam assim Uau Nossa Vamos falar assim Mas é verdade E tem também Aquelas descargas Que ela é maior Sim Com mais intensidade Isso Com maior intensidade Melhor intensidade Outro exemplo Interessante É quando você Está escovando os dentes Ou então se barbeando E a torneira está aberta Fecha a sua torneira No chuveiro também No chuveiro também Está sem saboar Mas sem saboar Fecha o chuveiro Sem saboar Depois abre novamente Num lugar que é quente Que é bom assim Sabe É dar Agora quando você está no inverno Para tomar banho É duro Mas precisa fazer o sacrifício Uma outra ideia Também interessante É quando você Por exemplo Você está olhando Uma lâmpada acesa Lembre-se Para aquela lâmpada Estar acesa Existe uma água caindo Para girar uma turbina Para aquilo ficar aceso Existe um produto Sendo queimado Para gerar fumaça Para também Aquela turbina girar Para você ter Essa facilidade Então essa consciência Tem que estar Dentro de cada um de nós O consumo de produtos Como você falou Por exemplo do banheiro É muito shampoo Essa questão também Você pode usar pouco Menos Ver a quantidade Que é suficiente Para você Lavar o cabelo A questão desse descarte Dessas embalagens Que é do shampoo Também que você vai jogar fora A embalagem do sabonete Pode fazer mosaico Você pica ela Nós temos um mosaico hoje Com no caso Restos de azulejo Você em vez de usar o azulejo Porque você está Utilizando Essa matéria-prima Você pode utilizar Do plástico Para poder pegar e fazer isso Menos resíduos Que gera No caso Para ter o sanitário Então Aproveitando essa palavra Que você deixou Quer dizer Praticar A destinação Dos resíduos Corretamente Isso também é um ato De sustentabilidade É importante A questão da reciclagem Da separação Do lixo Você separar O que é reciclável E o que não é reciclável O que seja seco O que seja úmido Então quer dizer Na sua casa Você pode utilizar E você pode também Não fazer Destinação Para o aterro O resto de comida Que você come Você pode fazer Uma compostagem E daí você aproveitar E fazer o que? Adubo da sua planta E os materiais recicláveis Você pode reutilizar Você mesmo Produzir artesanatos Para o seu próprio sustento Ou você pode doar Para uma cooperativa Para gerar trabalho E renda para eles Então você consegue Utilizar dos pilares Da sustentabilidade Como o doutor Francisco Carlos Falou Que é o social O econômico E o ambiental Agora para tudo isso Requer uma consciência Muito Como se diz Eu tenho que estar ativa Não posso simplesmente pensar Que lindo Que legal E não fazer Eu tenho Por exemplo Um exemplo meu Quando eu vim para cá Para o Rio Eu fui Até uns 10 anos Que eu vim morar aqui E eu Desde que vim Saí da casa da minha mãe Que não tinha o hábito De separação de lixo No prédio que eu morava E eu acho que tem uma consciência Muito Aqui no Rio de Janeiro Tem isso Bastante Os edifícios Eles já tem Essa ideia De que você precisa separar Então eu comecei a separar Então aí depois Eu mudei Um ano e meio Eu morei aqui Mudei para São Paulo E também continuei Levei isso para mim A minha casa que tem As lixeiras Já está dentro de você Essa sua ação Uma preocupação É um hábito meu Hábito meu Gera um hábito Aqui no governo O governo do estado do Rio de Janeiro Já tem uma iniciativa Extremamente promissora Através da Secretaria Estadual do Ambiente E do INEA Do Instituto Estadual do Ambiente Que é o PROV O PROV é um programa Que promove a coleta Seletivo Não De óleo de cozinha Ou seja Ao invés de você descartar O seu óleo de cozinha Na pia Que isso certamente Vai parar Num curso hídrico E em seguida Vai matar Alguns animais Você pode Muito bem Só pode Como deve Separar esse óleo Numa bombona E aguardar Uma cooperativa Registrada Essa gordura Ela é utilizada para quê? Você pode fazer sabão Você pode fazer Uma série de outros produtos Você pode fazer biodiesel Sabão E vários outros produtos Com esse óleo Que você está Literalmente descartando E causando um dano Ao impacto ambiental A gente está falando aqui De situações Corriqueiras Dentro do dia a dia E sobre essa questão O que é o desenvolvimento Sustentável? Sim Essa ideia De desenvolvimento sustentável Nasceu em 1972 Após a conferência De Estocolmo Na Suécia Onde todos os países Se reuniram E resolveram repensar Os seus métodos produtivos Porque até então Todo mundo olhava Para o ambiente Como um bem de natureza Servível Ou seja Você utilizava o ambiente Para se sustentar Então somente Só sofria Isso mudou Mudou conceitualmente Mudou institucionalmente Cientificamente Por que isso? Que hoje O ambiente Somos todos nós É tudo que está No seu entorno É um conceito mais amplo Como se fosse uma grande Teia de aranha E você estivesse Dentro dessa teia Todo mundo envolvido Se você tocar nessa teia Todos que estão ali Vão sentir o toque Então o impacto ambiental O melhor exemplo Daquela época Foi um incêndio Numa floresta de sequoias Lá no Canadá Dentro dessa floresta de sequoias Tinha um tonel de metanol Essas partículas Foram para a atmosfera As correntes de jato Dos ventos Levaram essas partículas Até a Groenlândia E na Groenlândia Gerou chuva ácida Então vejam Tóxico Um impacto no Canadá Causando outros impactos Na Groenlândia Então nós fazemos parte Desta grande teia Desta grande complexidade De interações Isto é o conceito de ambiente Então lesar o ambiente É se auto-lesar É se auto-destruir Quais são então Os benefícios da adoção De ações de sustentabilidade Que eu posso ter Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou me preocupar com isso? Hoje eu posso colocar Você praticar o ato De separar o seu resíduo Você além de estar Contribuindo com o meio ambiente Você está pensando no seu próximo Porque hoje existe Uma classe de catadores Que estão proibidos De trabalhar no aterro sanitário Onde eles trabalhavam Porque é insalubre também Não é direito De eles estarem lá Porque não é digno Ele estar lá Não é um ambiente Propício para aquilo Existe a cooperativa Que ele pode segregar O resíduo E separar E fazer uso Daquele resíduo Em benefício Entendeu? Não para ele Mas ele vai comercializar Aquele produto Para gerar o seu trabalho E renda Então quando você pratica A separação É uma prática A gente vê a questão Das lotinhas, né? De refrigerante Isso Que gera resíduo Quando você colocou aí O que que vem a ser O desenvolvimento sustentável O desenvolvimento sustentável É você preservar Zelar Entendeu? Para gerações futuras Então você preservar O meio ambiente Você praticar a sustentabilidade Você está gerando Desenvolvimento sustentável Por que? Você está pensando Na sua geração futura Quando o cristão Vai até o monte Para poder fazer As suas orações Se ele não se preocupar Com o ato Porque você tem sempre Adorando a Deus Você sente fome É natural Seu corpo é uma máquina Ainda mais quando você Adora a Deus Você está lá Conversando com Deus Falando com Deus Você desprende muita energia Você pensa Teu corpo trabalha Aí você leva alimento Você vai e você come Você não leva uma sacolinha Você descarta lá Se você continuar Fazendo esse ato Você não está gerando Geração futura Porque seus filhos Não vão poder ir lá Porque não vai existir mais O que é pior Ainda pode repetir o ato Sendo influenciado Ele mesmo consumiu ali Ele deixou Muito importante É levar fogo Para dentro de uma unidade De conservação Se o monte, por exemplo Estiver numa unidade De conservação Especialmente protegido Por lei Ao fazer um fogo Num determinado local Como esse Qualquer deslize Você pode causar Um incêndio florestal Nesse verão Então quente Nesse verão Então quente Nessa escassez Eu vi na praia A galera fazer churrasco Na praia Pois é Eu fiquei horrorizada Meu Deus Não vai passar nada Que isso pode Não pode É, você que tocou Um assunto hoje Na praia Na praia As pessoas acham Que podem largar Tudo na praia Deixa Ah, o gari vem e limpa Não Se eu cheguei na praia E encontrei a praia limpa O meu dever é deixar limpo Manter A acididade Do ambiente Então Eu vou pra praia Leva uma sacolinha plástica O que você consumiu Descarta ali dentro Tem uma lixeira Tem uma caçamba de lixo Em cima Vai lá e deposita E quando a sujeira Não tá na água Não é O pessoal fuma Entendeu Hoje o fato de estar na água É porque a emissão Tá Que a sedai faz Ela faz No mar Então por isso a gente diz Não descarta nada No vado sanitário O vado sanitário É pra uso Entendeu Não é lixeira Não é lixeira Jogando Jogando Descartando Os navios transatlânticos Que passam Entendeu Descartam sacolas Garrafas de pet E o oceano Vai ser Aí eu falo Onde o homem Não interfere O meio ambiente E Deus sabe De que forma Eles possam Posso falar uma experiência Que eu passei ontem Eu tava caminhando Pra comprar pão Na padaria Aí tem uma Aqui no Recreio Tem uma pontezinha E tem ali Uma reserva Com os animais Que ficam soltos E eu atravessei Essa ponte E eu fiquei curiosa E eu olhei pra ponte Porque eu já tinha ouvido falar Que tinha jacaré Quando eu olho Pra ponte Eu vejo jacaré ali Ele tinha mais ou menos Um metro e meio Era bem grande E aí Quando eu vejo O movimento dele Eu percebi Quando ele se movimentou Que tinha uma lata De refrigerante Ele pegou Isso eu vi gente E mordeu a lata De refrigerante Pensou que fosse alimento E desceu E desceu pro fundo Daquele Não pode chamar rio Não pode chamar de lago É outra coisa Porque é uma vala Então assim Um animal Vivendo naquele ambiente Mordendo uma lata De Eu fiquei chocada Com aquilo Eu fiquei primeiro com medo Lógico do jacaré Mas depois eu fiquei assim Sentida por essa situação Poxa Ele podia estar no ambiente Aquilo poderia ter sido tratado Poderia estar no ambiente Muito mais saudável No ambiente mais assíguo Pra ele Mais saudável Pra ele O que gera risco Até pras pessoas Com certeza É muito importante Luana Que o cidadão entenda Que o lugar É do jacaré É do jacaré Tanto é que tá lá Eles colocam placa E nós temos como conviver Com os jacarés E ao mesmo tempo Conviver com o nosso Desenvolvimento De forma sustentável Dá pra se equilibrar As duas relações Você não pode estender uma Além do que a outra Então você pode conviver Muito bem com o jacaré Que pode se transformar Até num atrativo turístico Pra região É positivo Desde que haja uma boa gestão E acima de tudo Educação ambiental É o que eu tava conversando Com os meninos Antes de entrar Parece que os valores As coisas estão se invertendo É o jacaré achando Que a lata é alimento São as crianças achando Que a galinha É um personagem de desenho Verdade E quando vê um pintinho passar Corre Porque não é Comer O hábito dela Ver aquilo ali Ela não tem essa visão É só naquela zona da televisão E a galinha canta A galinha dança E toca no teu aniversário Só E só vê Talvez no teu prato E muitas das crianças Não querem nem Se alimentar Usufruir Então isso é muito sério É jacaré comendo lá Até criança Vendo televisão Ela falou um fator importante também É o desequilíbrio É o desequilíbrio Aí mata a mosca É a falta No desenvolvimento sustentável Exatamente Mata a mosca Com o cienticida E o sapo perde o alimento Sabe essas coisas Que vai levando Uma coisa a outra Exemplo disso Eu ia falar O aumento Da febre amarela Nos estados Minas Gerais E Espírito Santo Será que isso teria Ou não teria Alguma relação Com a tragédia Do Rio Doce Já que esse rio Matou os sapos Os predadores Naturais Desses mosquitos Pode ter Indiretamente Mas pode ter Não é a única Mas pode ter Pode ser Então é importante também Que a gente saiba Que a sustentabilidade Ela está também Voltada para as nossas Relações de consumo Isso Para que consumir Excessivamente Ou desnecessariamente O consumo sustentável Que foi objeto Inclusive de uma declaração Da ONU em Marrakech É também Faz parte do conceito De sustentabilidade Por que eu preciso Comprar além Se eu já tenho Para que essa quantidade Enorme de roupa Se eu não sei Que eu não vou usar Para que lavar roupa Excessivamente Imagine o resíduo Que não gera Uma lavanderia Quanta água Você não gasta Então isso também E a nossa própria comida As abelhas estão desaparecendo Lembre-se disso E a abelha hoje Ela é responsável Pela polinização Das grandes plantações De soja Trigo Etc Se não tiver comida A comida que hoje Chega a nós Depende das abelhas E dos insetos Em geral Então acho que Fica o alerta Para as pessoas Que são pequenos atos A gente não precisa Depender de grandes empresas Ou do governo O que eu posso Contribuir É essa minha consciência De pensar no outro E é algo Totalmente cristão Eu preciso me importar Se eu Digo que amo a Deus Que sirva ao Senhor Nós amamos a Deus Nós nos amamos E amamos o próximo Por isso contribuímos E por isso Esse assunto É tão importante Daqui a pouquinho A gente volta Com o Espaço Feminino O doutor Francisco Ele falou Algo interessante Ele falou Se você ler a Bíblia Você vai ficar consciente Sobre essa questão De sustentabilidade Do meio ambiente Você vai encontrar Em Gênesis Você vai encontrar Em Isaías Isaías é uma lição Fantástica De sustentabilidade Você perde Tudo E de repente Você consegue gerar Tudo E Romanos 8 e 28 Eu acho que Jesus falou Da questão de plantar Que você vai colher Então Não só as coisas Que a gente planta De alimento Mas a questão da vida Nos sentimentos No espiritual E também no ambiente Em Romanos Tudo concorre Para o bem Daqueles que amam a Deus Então se você Não é sustentável Com certeza você não ama a Deus Se você ama a Deus Você se doa Para fazer parte De um componente Que hoje a ciência A ciência chama De trans Ou não é mais multi Não é mais multi Não é mais inter É trans Trans é Deus Então você se doa Então quando você não é sustentável Eu costumo sempre dizer Você está se prejudicando Não é prejudicando os outros Você está se prejudicando Lembra do banheiro Você está sozinho Você e Deus É ali que você se testa A Kessa mesmo falou Da questão do calor Se a gente não cuida da terra A gente vê a camada de azonde Os buracos que existem E que afetam a nossa pele O calor O derretimento das áreas De gelo Enfim Das placas Então assim É muito importante A gente se preocupar com isso Se você nunca pensou Nunca se interessou Sobre o assunto Que hoje a gente possa ter Despertado em você Essa noção E queira Que vire um hábito mesmo Então Liga a luz Desliga Abrir a torneira Fecha Se não está usando direitinho No que você consumir Cuidado para o que você consome Vamos dar uma dica Rapidinho em prática Do que vocês têm feito Você está acabando aqui O programa para a gente cantar a música Ela aqui já está fazendo os trabalhos A Sônia já faz os trabalhos De reciclagem Já utiliza os papéis Eu procuro sempre Agir de maneira sustentável No meu trabalho Que a gente que trabalha Com criatividade A gente tem Também está sempre atento a isso Então as embalagens Eu procuro também Reaproveitar os materiais Os decidos também Até a questão do custo Que é para você poder Oferecer também Um trabalho mais acessível Para as pessoas Que é Você tem feito alguma coisa Você tem pensado nisso Ou só o teu pai Que está apertando a tua orelha Tive uma ideia brilhante hoje Você estava falando sobre o banho No meu banheiro Tem coisa para pele É shampoo É tudo Então o meu banho Dura horas Porque são muitas coisas Ali dentro Então eu vou te fazer A limpeza Fazer esse banho Ficar mais próximo Mais rápido Vamos fazer Gastar menos água E menos produto Também Porque quando me deparo Estou fazendo tudo Ali no banho Eu deveria estar fazendo Fora do banho Dentro de chuveiro Alexandre Uma dica rápida Uma dica rápida É praticar no caso A separação do resíduo E outra também Os micro resíduos Que estão na praia Que as pessoas Não se preocupam Então hoje a gente Fazer multirão Entendeu? De limpeza Nas praias E em praças Também Então a gente Falando de Trazer as pessoas Para poder participar Com tantas pessoas Cristãs Que estão envolvidas Com igrejas Com comunidades gigantescas Por que não Despertar isso Dentro da igreja Do ministério Para fazer Esse tipo de trabalho Onde a gente busca Vamos dizer assim A gente faz um curso De capacitação Orienta Entendeu? E pratica junto com eles Então a gente ensina E vai ao local deles Para poder praticar Essa ação De mobilização social Para poder fazer Essa limpeza Esse multirão E Alexandre Também tem a questão De a gente procurar Na prefeitura Como a gente pode Auxiliar Além disso As prefeituras Também possuem Secretarias do Ambiente Que tem vários programas Até mesmo De implementação De coleta seletivo E eu gostaria De deixar aqui também Uma dica No nosso dia a dia Já que estamos falando Num espaço feminino E principalmente Cozinha não é só Para mulher Eu amo cozinhar Gosto muito de cozinha De culinária E cuidado com microondas Tá? Porque E mais Potinho de sorvete É para sorvete Não é para armazenar Outros alimentos Porque quando você coloca Outro alimento Dentro do potinho de sorvete E depois coloca O potinho de sorvete Para descongelar No microondas Esse plástico É petróleo E quando O petróleo Entra em contato Com as microondas E por que não Utilizar o vidro Que é mais resistente Torna-se cancerígeno Vamos observar Pesquisa na internet Quero agradecer A presença de todos vocês Um abraço Para você que está em casa Deus te abençoe E pense com o coração Que Jesus seja a sua luz Vamos cantar? Vamos De música abençoada Com a Kess Obrigado Música Amém. Aleluia, ele garante a minha vitória, aleluia, ele venceu por mim, aleluia. Não há o que temer, isso me guarda, vou confiar e crer, meu amor não falha, meu cair ao meu lado, desmiu a minha direita, eu não serei atingido, estou protegido pelo meu Deus, aleluia, ele venceu por mim, aleluia, ele garante a minha vitória, aleluia, ele venceu por mim, aleluia. Aleluia, ele venceu por mim, aleluia, ele garante a minha vitória, aleluia, ele venceu por aleluia, ele garante a minha vitória, aleluia, ele venceu por mim, aleluia.